Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, foi liberada uma nova atualização, como eu tinha comentado mais cedo aí com vocês Que é a atualização de verão, né, vai estar trazendo um novo modo reload Mas primeiro eu quero falar da parceria com Piratas do Caribe Já foi vazado as skins que vão estar chegando Vocês estão vendo na tela a skin do Jack Sparrow, que claro, não poderia faltar Certo, tem outros itens do conjunto dele ali ao lado também E um detalhe, vai ser uma parceria grande porque vai ter mini passe de batalha também, tá? Já confirmado, não sabemos todos os itens aí do mini passe Mas fique ligado, quando essa parceria chegar no jogo vai ser de uma forma grande, né Com mini passe e com itens no jogo também, né Mapa, quem sabe, exclusivo, coisas nesse sentido, beleza? E uma parada legal também é que outros personagens, além do Jack, obviamente, vão estar chegando Se liga nesse pacote que vai ter a Elizabeth Swan, o Barbossa e também o David Jones Três personagens que as skins estão muito iradas Olha só o David Jones, sensacional, né, rapaziada? Ali tem mais outros itens, né, como mochila, picareta e tudo mais desses conjuntos Eu não sei qual skin exatamente vai fazer parte do mini passe Pode ser o Jack, né, aí seria muito da hora Mas não temos certeza quais os itens ainda do mini passe, certo? Se tiver mais informações, eu vou estar comentando aqui com vocês Mas se você gosta muito de Piratas do Caribe, é fã Já fique ligado que as skins vão estar chegando muito em breve no jogo, né Como eu falei, vai ser uma parceria bem grande E sinceramente, rapaziada, as skins ficaram sensacionais Muito lindas mesmo Eu tenho certeza que muita gente vai gostar Assim, né, que tiver mais vazamentos, né, coisas desse sentido, né, informações Eu atualizo vocês por aqui, beleza? E agora eu quero falar a respeito do novo modo Reload Que chama muita atenção, né, que vai ser aí num mini mapa, digamos que do capítulo 1, né Com torres tortas, parque agradável, via do varejo, lago do saque Num formato bem diferente, tudo próximo, né, um dos outros ali E esse modo vai ser muito parecido com o do Warzone, certo? Vai ser um modo muito mais frenético, vamos dizer assim Eu tenho certeza que a galera também vai gostar bastante É uma parada que mais chama atenção nessa atualização Apesar de ter itens de verão, que eu já vou comentar Ter parceira com Piratas do Caribe, que é insano também Eu acho que essa é a grande novidade Porque é uma parada bem diferente que a Epic Games tá trazendo pro jogo, né Inclusive, já foi anunciado a Loot Pool Se liga só o que tá escrito aqui Como essa é uma ilha de tamanho reduzido Ela não possui veículos tripuláveis Mas você certamente encontrará inúmeros itens retirados do cofre Confira alguns dos itens que retornam com o lançamento de Fortnite Reload Então aqui tem alguns, talvez não sejam todos, né O Revolver Espingarda Tática Espingarda de Ação por Alavanca Espingarda Pesada Raiz Submetralhadora Tática Rifle de Infantaria Rifle de Assalto Pesado Rifle de Precisão de Ferrolho Lançador de Foguetes A famosa Bazuca E Desempuxadora Então, além do minimapa Ser, digamos que, tematizado do capítulo 1 A Loot Pool também vai ser, com certeza Um negócio muito legal E também terão recompensas, tá Se você jogar esse modo E tem a ver com o verão Por isso que é tudo meio que junto, né Tudo uma parada unida ali Bem legal essa iniciativa da Epic Na minha opinião Fortnite Reload Conta com tarefas iniciais Que concedem cada uma 20 mil de XP Conclua 3 tarefas Para desbloquear o rastro de fumaça Invasão Cibernética Que é o item do lado direito da imagem 6 tarefas concluídas Para desbloquear o envelopamento Piscina Colorida Que é o do lado esquerdo E 9 tarefas concluídas Você recebe a mochila Piscinana, né Que é o bananinho ali dentro da piscina Muito da hora E além disso Se você vencer uma partida Nesse modo você consegue Asa Delta Guarda Pixel Que também tá bem criativa Bem diferenciada, tá rapaziada Então a gente pode ver Que a Epic já introduziu Alguns itens nessa temática de verão Recompensas do evento de verão Nesse novo modo Reload O que faz total sentido Já que tá chegando tudo na mesma atualização Incentivando mais ainda o pessoal A jogar esse modo Que eu tenho certeza que já é jogar, né Afinal é um modo bem diferente Bem mais frenético E agora vão ter recompensas gratuitas também Aproveite esse evento, né E olha só, manos Agora falando sobre outras skins Chegando na loja Essa que vocês estão vendo na tela É a nova skin do Wolverine Olha só que louco Mais um personagem da Marvel Dá pra se dizer assim, né Chegando na loja Se você curte Já vai preparando os e-bucks Esse aí é o conjunto do FNCS Dessa temporada Lembrando que são itens exclusivos Assim como todos os outros itens Das temporadas anteriores Então se você gostou Já vai ficando ligado também Olha só esse conjunto de tubarão Sensacional a skinzinha do tubarão Né, com a temática de verão Achei bem legal Eu gosto bastante aí de tubarão E essa aqui ficou no formato, né De zoeira Gostei bastante E também skin de pimentinha Também, né Combina com o verão Sensacional Aí gostei desse personagem E pra finalizar Essa aí é a nova skin do clube de julho Então ela não vai chegar na loja Mas se você é assinante do clube Ou quer assinar Ela vai fazer parte do conjunto exclusivo Do mês de julho, beleza? E voltando a falar um pouco Sobre Piratas do Caribe O Janzitz já confirmou Que realmente vai ter o mini passe Certo? E ele disse aqui Que é pelo preço de mil V-Bucks O mini passe prêmio Eu não sei se ele falou Um valor só de exemplo Ou se realmente vai ser o valor Do mini passe Porque mil V-Bucks É bem barato, tá ligado? E a gente sabe que esses mini passes Geralmente chegam com algum personagem Alguma skin Então não sei se vai ser exatamente esse o preço Mas enfim É só comentando aqui com vocês Até o momento não temos data ainda Mas tudo já foi vazado Além das skins Todos os personagens Itens do conjunto Também já temos um novo item Que vai estar chegando na loot pool O item de gameplay Mas eu não acho que tudo isso Vai ser liberado hoje, tá? Ainda não temos essa confirmação Eu acho que o evento do Piratas do Caribe Vai ser só daqui algumas semanas Certo? Mas fique ligado hoje, né? Pode acontecer também daqui algumas horas A gente não tem certeza E esse item do Piratas do Caribe É bem interessante também Olha só o que o Hypex comentou aqui Que o nome dele é Enviar uma garrafa, né? Esse é o nome do item Bem esquisito Mas a descrição Um navio amaldiçoado Preso numa garrafa Abra-o para libertar o navio Das suas profundezas fantasmagóricas Mergulhando nos seus adversários Com um estrondo devastador A descrição é interessante Mas não dá para entender muito bem O que esse item vai fazer Muita gente está comentando Que pode ser parecido Com a fenda do ferro velho Que você joga Aí cai o negócio do céu No caso esse Cairia um navio, né? Fantasma ali Que é no caso do Piratas do Caribe Faz sentido Eu não vejo outro sentido Para essa descrição Não ser essa mesmo Mas enfim Está aí mais um item Que tem a ver com essa parceira Que vai estar chegando Na gameplay Na loot pool Do jogo Beleza, rapaziada? Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comenta o que você achou Dessa atualização Sinceramente Fazia tempo que não tinha Uma atualização tão empolgante Como essa Com tantas novidades Tá ligado? Novidades boas Vazamentos bons Pareceria com Piratas do Caribe Novo modo Reload Bem frenético Com recompensas do verão Itens com temáticas do verão Interessantes também A Epic Games Mandou muito nessa atualização E agora para fechar Vou mostrar para vocês O trailer Aí do modo Reload Caso alguém não tenha visto Beleza? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Reload Yeah This is for every time We had to get em Every time we never let em This is for every bit They had to kiss They didn't know we wasn't let us You gon' remember this day Remember our name You gon' remember this day Reload The time is out The time is here Came on Reload The time is now The time is here Game on Reload 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 Tinta Dead Tinta Tinta Tinta